Fala galerinha, é nóis aí de novo, você tá aqui sim, hoje não é aí, quase concluímos o embuchamentinho, já tá com os pino novo, roela, pino novo, aí enchemos aqui, enchemos aqui, enchemos aqui, enchemos aqui, enchemos aqui, peninho novo, buchinha nova, buchinha nova, já ficou coisa mais linda, justinho. Agora, aqui tá travado, ó, aqui tá travado, ó, ó que chique agora, deu um trabalhão pra nós destravar, ó, mas destravou, nós teve que meter fogo nele, é, não sei se dá pra ver lá, ó, vai tá, livrinho, molinho, foi o mais lindo mundo, tinha calcário dentro, Aí, ó, agora, já ficou chique, ó, isso aqui o cara tem que, na mão ele tem que desengatar aqui, ó, tira a caçamba, coloca a caçamba, fechou, tá pronto. Então, isso aqui, ó, bem molinho, bem molinho, tá aí, ó, nós metemos no maçarico, esquentamos, metemos uma marreta, ó o doido tomando uma pitu, Nós meteu o maçarico, desengripou ali, fizemos o embuchamento dos quatro, ó, 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 tá coisa linda, praticamente pronto. Pronto, agora nós vamos, agora nós tem que engatar aqui, aqui é só engatar, tá tudo certinho, e fazer troquinha de óleo, filtro, que ainda não, não deu tempo pra fazer, mas, já tá aí, ó, quase no jeito, mão suja. Dá um golinho aí, toma um golinho, aí, toma um golinho, olha o Ricardo tomando um golinho, olha lá, olha lá, você viu? Toma também, golinho de pitu. Você fica bravo, você vai aqui, ó, eu não, eu já passo aqui, ó. Olha, eee, boca mardita, Zé da pinga. Tá isso aí, galera, agora aquela ali, tem que tirar pistão, aquele rolo ali, né, tirou o cabeçote, levou na retiva, voltou trincado, teve que tirar de novo. Aquela ali, as peças tá chegando, nós tem mais dois serviços pra rua, e tchau, obrigado. Não foi não, três. Hã? É três. É, tem que correr atrás. Vambora, tchau, obrigado.